Aqui basicamente eu vou passar para vocês as duas situações que acontecem no nosso dia a dia de treinamento. Um dia quando a gente não tem muito tempo de trabalho, ou seja, você aquece e já deixa ele para o grupo, que é o que vem acontecendo agora, nesse período de mata-mata principalmente, você não tem muito tempo para ficar, e nem ter o porquê para ficar matando ele, dando muita carga de treino. Então você só aquece, como até os caras fazem, só liga o carro e bota eles para trabalhar lá com o grupo. E quando a gente tem um período maior de tempo para trabalho e está fora de um período competitivo, por exemplo, semana cheia, o jogo é só no domingo e aí no outro domingo, então dá para ter uma variação melhor de trabalho. E aí eu vou explicar os componentes que a gente coloca no nosso trabalho do dia a dia lá. Tranquilo? Geralmente, acho que quem veio ano passado viu isso com o Danilo, viu até nos trabalhos que eu estava com o Danilo ano passado, nós geralmente trabalhamos sempre com duas bolas, dificilmente trabalhamos só com uma bola. Então vai ter sempre essa troca de goleiro com treinador, de goleiro com treinador. Por isso que até no começo eu falei da qualidade, onde eu tenho que acertar ele e ele, eu vou ver essa bola também para mim com qualidade. Se não, o trabalho é pequeno. Beleza? Estão aumentando, Zé? Estão aumentando. Basicamente, isso se estende para todas as categorias. Submint geralmente trabalha com duas bolas, 17 trabalha com duas bolas, 15 trabalha com duas bolas, e a variação dos trabalhos aí depende deles também para a idade que eles estão trabalhando. Certo, óbvio. O profissional é mais simples, porém mais intenso, pouco erro e com a exigência bem alta. Tranquilo? Vem pra casa, Zé?